Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi amar Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da mesma comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje, por ciúme ou por despeito Acha-se por o direito De querer me humilhar Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos seus olhos estou morta Pra mim morrestes também Isso era pra ter cantado pra Roberto, né? Isso era pra ter cantado pra Roberto, né?